Você quer participar do maior grupo de descontos em tecnologia do Brasil? Venha para Desconto Gamer, a melhor equipe de especialistas que vai te ajudar a adquirir o que você mais precisa. Então, tá esperando o quê? O link para fazer parte deste grupo está na descrição e no comentário fixado logo abaixo. Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Plankton. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, a gente vai trazer o jogo MetaBall, o jogo que ele é um jogo free-to-play, ele está de graça aí para vocês. Só para você pegar e baixar no Playstation 4, no Playstation 5, no Xbox One, no Xbox Series e no PC. A única ausência aí foi o Nintendo Switch, mas você pode pegar e baixar e jogar tranquilamente, o jogo ele está de graça aí para você. Ele foi lançado agora essa semana, no dia 8, no dia que eu estou gravando aqui, dia 8, dia do lançamento do jogo. Então, é só pegar e jogar o jogo free-to-play. Eu dei uma olhada no vídeo dele lá de apresentação dele, no trailer dele. E ele lembra muito Rocket League, cara. Então, se você gosta de jogar um Rocket League, você vai, provavelmente, você vai gostar desse jogo aqui. Joginho de graça, só pegar, baixar. Não esqueça sempre de fazer aquele combo. Se você está perdido aqui no nosso canal, cara, que combo é esse que eu tenho que fazer? Você vai aprender agora, eu vou te ensinar agora. Você vai se inscrever no canal, clicar no gostei, clicar no sininho para ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. E também vai compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos do WhatsApp e do Telegram. Fazendo isso, você ajuda bastante aqui o nosso canal para que a gente cresça cada vez mais e junte essa galera aqui que é apaixonada por games. Então, pessoal, sem muita conversa, sem muito mimimi, solta a vinheta aí e vamos para a gameplay. E aí Estamos de volta, pessoal. MetaBall aí, ó. Um monte de avisos ali que passou rapidinho ali. Até a arena, né? Um pouquinho do Rocket League. Jogo gratuito aí. O bom é que o jogo está legendado em português. Vamos lá, vamos treinar os movimentos básicos. Vamos lá, vamos treinar os movimentos básicos. Vamos lá, vamos lá. Great! Awesome! Great! You are doing better than my expectations. Very good. Pay attention to the lower right. This is your Nitro, the fueling force of using continuous jumps. Jump and dash to catch the ball in the air. Perfect! 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 Great job! Now let's catch a much higher ball. Tá. Use a two step jump. Vamos usar o pulo duplo agora, né? Power. Good job! Awesome! Good job! Para lá. Agora a bandeja. Vamos aprender a fazer bandeja HRB, tá Joguei bola de gude, amigão Awesome Good job Releasing is pretty simple Right now we're going to learn how Use tilt to control the direction Then release to throw the ball Perfect Ah, that's difficult Not hard, right? Now apply the tilt and release your jump Then tilt back Release the ball and try to get it through the rim and with air Perfect Great Good job Ah, good boy You are doing better than my expectation Very good Now try to score a layup on a real stadium room It's time to try it yourself After jump, do a back tilt and release Great Nice Nice Perfect Oh Bandejão Enterrada swing It's really great There have been no training as good as you so far Swing is a technique that swings the ball back and forth Swing the ball through the rim within the time limit Perfect Good job Perfect Good job Good job Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? It's time to test the quickly score goal with a swing shot within the time limit. Boa. Perfeito. Treino um contra um. Oof. E aí? 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 e vamos lá agora vamos puxar uma partida eu sou obrigado a a fazer isso aqui a passe de batalha né e aqui eu posso mudar aparência e aí 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 a parte sobrancelha deixa perfil ranking aqui pontos de atributos que eu posso usar ataque, defesa, equilíbrio aqui foi vamos botar para jogar, partida rápida bora ver se acha partida né, esse jogo é um jogo online opa, achamos a partida já hein bom dia bom dia agora ele se aproxima do time do inimigo bora, bora, eu não estou entendendo nada arremessa? não tá estão todos ruins passe a bola, mano passe a bola, mano passe a bola, passe a bola boa, boa vamos lá, vamos lá, vamos lá nunca joguei basquete não sei jogar basquete vamos lá vamos lá, vamos lá ah, só ruim, mané é um pior que o outro não 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 é um não 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 é o que Ah, não! Ah, vai! Ah! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah, só um pouquinho mais de segundos! A última chance de score antes do buzzer! Para a prorrogação! Agora vamos ter um tempo de 60 segundos. Ah, vai! Ah! Um, um! Um, um, um! Um! Um, um, um! Um, um! O que é isso? 3 pontos meu amigo, olha lá faltando um segundo que jogada, que jogada conquista rara hein, primeiro gol, primeiro gol no coisa, primeira vez, eita ah, é mais outra conquista rara eita, olha um monte de conquista mané aí, pessoal, esse é o jogo aí, Meta Ball, vamos pra tela principal pra gente falar mais sobre esse jogo aqui estamos de volta pessoal, Meta Ball aí, joguinho free to play cara, joguei aqui, não sou bom em basquete, não sou bom em Rocket League, mas eu consegui fazer ali o ponto da vitória como vocês puderam ver ali, jogando contra outros jogadores ali cara, todo mundo ruim, ninguém sabe jogar, o jogo ficou horrível ali entre a gente mas acredito que com o passar do tempo a gente melhora é um jogo aí que eu vou jogar de vez em quando ali pra brincar, alguma coisinha assim é um jogo que eu vou levar a sério, mas esse jogo tem potencial pra que muitas pessoas possam fazer competitivo dele e assim como o Rocket League tem um cenário bastante forte, tá? então, agradecemos por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço a todos e até mais tá? Transcrição e Legendas Pedro Negri